A CIDADE NO BRASIL Agora contamos com o depoimento do Grupo Conexão Tem rato na área, mano, corra Perdão é coisa rara Mesmo estando na sul, não querem saber, então saia Reuniforme cinza, assassinos são os homens Pilantras como eles, por aqui existe um monte Pedreiro nas bocadas, vocês sabem fazer Perderão o respeito, não tem mais amor à vida Crianças inocentes, aviãozinho de várias bocas Ganhando um salário por semana Nem se conta, cagoeta lá na área Eu te garanto, vai cair Só corre, não tem chance, não pode mais sorrir Não vou morrer, não devo nada pra ninguém Mas de vez em quando eu vejo eles matando alguém Eles me perguntam se eu vi, mas eu não falo Estava no barraco Com anos me ajudando, é assim que eu escapo Muito bem, saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São deles é que passam, são deles que atiram Reze pra sobreviver Muito bem, muito bem, saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São deles é que passam, são deles que atiram Reze pra sobreviver Ratos e mais ratos circulando as favelas Muito bem, saiam da mira dos tiras São eles é que forçam, são eles que atiram Reze pra sobreviver Os ratos, sim, sem dúvidas vão sorrir Por quê? A vida nas favelas é assim Mirou, atirou, com certeza vai cair O tiro inicial é fatal E aí, cachorrão? Mano, cobre, eu tô legal Chegou a hora, mais um corpo já caiu A alma subiu para o céu Quem matou fulano no Natal? Não foi Papai Noel Ideia vai, ideia vem No domingo morre alguém Quem matou morreu também Mais que todos Moleque perigoso Com a mente feita Era corajoso Guri, seu sono é eterno Sua carta eu já escrevi Está chegando aí Seu corpo está em paz Isso é tudo que eu quero Sua alma é incapaz Esteja bem no inferno Posso lhe dizer que vários estão indo Também posso lhe dizer que é por causa do cachimbo Ou confusão Saia da função Antigamente era bom Se toca, se liga então Ouça o nosso som Dá o pó, só o ovo que acorda no pescoço O esqueleto está andando por aqui Peril de janelas fechadas Nebrinha total Roubo de varal Se quer encontrar os seus bagulhos Então corra na bocada É fatal Mas cuidado com a isca Cuidado não arrisca Se eles te tombam Se vacila Eles atiram Muito bem Saiam da mira dos tiras São eles é quem forçam São eles quem atiram Muito bem Saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São eles é que forçam São eles que atiram Reze pra sobreviver Muito bem Muito bem Saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras A covardia toma conta do lugar, dando mancada roubando os caras Só pensa em se drogar, só ideia de animal, desse esquema estou legal Porque, queira viver você também, não dê mancada com ninguém Você merece, você merece uma explicação, se der mancada sem perdão Pá pá pá, pum pá, caixão, você está conhecendo a quebrada por dentro Não se assuste com a gente, a atitude é 100% Estamos de volta detonando tudo, espalhando nossa mensagem para o mundo Rá rá ratos e mais atos me parando, querendo saber quem eu sou Quem é você? Eu sou o cobra, conto com o apoio do meu mano D.O.G. DJ lá, pode crer, pá pá pá, pum pá, pode vir que eu quero ver Pode vir, vem, clique, clique, bem, mano cobra nas paradas Uma serpente cobra criada, vacilou, pode acreditar que é a lei da favela Pode se preparar, dando mancada na quebrada, por causa de uté De um relógio velho, cavando a casa, cemitério Pilantas como você, com certeza vai cair, e pode ter certeza que não Vai subir, vai descer, pra queimar do inferno Já prepararam as madeiras pro seu terno, não teve humildade, sem chance Aqui é o CDM, muito mais pesados do que antes Reze pra sobreviver Muito bem, saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São léus, é que passam, são léus que atiram Reze pra sobreviver Muito bem, saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São léus, é que passam, são léus que atiram Reze pra sobreviver Muito bem, saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São léus, é que passam, são léus que atiram Reze pra sobreviver Muito bem, saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São léus, é que passam, são léus que atiram Mas o preço é o limiteiro Voltamos a qualquer momento com mais informações Pedeiro na bocada as vocês sabem fazer Pedeiro ao respeito não tem mais amor à vida Crianças inocentes aviãozinho de várias bocas Ganhando um salário por semana Nesse ponto a caduca lá na área Eu te garoto vai cair Seu carro não tem chance não pode mais ser grande Sempre eu vou morrer não devo nada pra ninguém Mas de vez em quando eu vejo muitos matando alguém Eles me perguntam se eu vim Mas eu não falo, estava no barraco Com anos mais ajudado e é assim que eu me esclavo Muito bem, saiu da minha postura Saiu da mira dos tiras São mais ameaços, são mais que a vida Dois e praça eu vou viver Muito bem, saiu da mira dos tiras Saiu da mira dos tiras São mais ameaços, são mais que a vida Dois e praça eu vou viver Ratos é mais atos circulando as favelas Muito bem, saiu da mira dos tiras São eles é que forçam, são eles que atiram Mas se praça eu vou viver Os ratos se eu sento faz vão sorrir E por quê? A vida nas favelas é assim Mirou, atirou, com certeza vai cair O tiro inicial é fatal Mano, cobre que legal Chegou a hora, mas o corpo já caiu A alma se viu para o céu Quem matou foi o ano do Natal Não foi Papai Noel Igual a vó, igual a vó E no domingo não rompei Quem matou morreu também Mais que todos Quem matou foi perigoso Pela mente feita Pela corajoso Por isso, seu noéter Sua carta já esteja vista Chegando aí Seu corpo está em paz Isso é tudo o que eu quero Sua alma é incapaz Esteja bem, não está, irmão Posso ler dizer que vários estão indo Também posso ler dizer Que é por causa do cachimbo Não confusão Sai a batução Antigamente era bom Se pode se negar Ou se não se senta Ou possa O extra problema é difícil O esquema que está andando por aqui Teres janelas fechadas Ninguém é total O corpo de varal Se quer contravesses valores Então, cola na boca Vai entrar na cama O jovem com a isca Cuidado não arrisca Se eles te tombam Eles te tombam Se vacilam Eles atiram muito bem Saiam da mira dos tiras São eles as que forçam São eles quem atiram Muito bem Saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras Suas é que passam Suas que atiram Não se passa Eu vou viver A cobertinha Toma conta do lugar Tendo mancada Roubando os cara Só pensa em se rodar Só ideia de animal De sistema espiritual Porque Queira viver Você também De mancada com ninguém Você merece Você merece Improva explicação Se der mancada Você pega um Papapá Pum Pá Cachão Você está conhecendo A quebrada por dentro Não se assiste com a gente A atitude é 100% Estamos de volta Detonando tudo Espalhando nossa mensagem Para o mundo Rá 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 Puso mais rápido Me parando Querendo saber quem eu sou Quem é pra você Eu sou o cara Eu estou com o apoio Do meu mano Deu a cheia de gelar Pode crer Papapá Pum Pá Pode vir Porque eu quero ver Pode ficar Pique craque Mano cobra nas paradas Uma serpente Cobra criada Máximo Pode eu ter de tata Que a língua Favó Ela pode se preparada Numa casa na quebrada Por causa que eu tenho De um relógio Vão Travando Eu acabei Do cemitério Piratas como você Com certeza vai pra mim E pode ter certeza Que não Vai subir Vai descer Pra queimar no inferno Já prepara os madeiras Pro seu tânio Não teve unidade Sem chance Aqui É o CDM Muito mais Pesados Dentro Tantes